Fala, Reinante! Eu sou o Paulo. Nesse vídeo de hoje eu vou te contar o que foi que eu fiz pra sair de uma vida de merda, uma vida que eu não tinha prazer nela e começar a ter a vida dos meus sonhos, aquela vida que só tava aqui, ó, na minha cabeça, na caixa de comando. Como é que você pode pegar a minha experiência pra aplicar isso na sua vida também? Provavelmente, se você tá assistindo esse vídeo, você tá com uma vida que não tá legal, que você não tá gostando e não leva mal esse título, esse termo que eu tô usando não, a vida de merda. Quando eu me refiro a uma vida de merda, eu falo num sentido de vida improdutiva. Tem a merda e tem o esterco. Merda é aquela coisa que só serve pra feder, é ruim, ninguém quer tá perto. Mas o esterco não, ele serve pra alguma coisa, ele serve pra adubar a plantação, serve pra vender, trazer dinheiro pro seu bolso. Então quando eu falo vida de merda, é nesse sentido, uma vida improdutiva, tá? Até 2021, eu tinha uma vida que eu não tinha prazer nenhum em viver ela. Não gostava lá da vida que eu tinha, não gostava do estilo do casamento que eu tava tendo, não gostava das coisas que eu fazia, nada pra mim fazia sentido. Até que eu despertei, bom, vou correr atrás da vida dos meus sonhos, a vida que só tá na minha cabeça. Ela existe, essa vida que tá na sua cabeça aí, que seu coração deseja, ela existe. Seu coração desejou isso, seu corpo tem condição de alcançar. Mas por que então, Paulo, que eu não alcanço essa vida? Porque às vezes você não tá fazendo algo que você precisa fazer, você sabe disso. Ou às vezes você nem sabe o que é que você precisa fazer. E tá tudo bem, esse vídeo vai ser exatamente pra trazer clareza disso, do que é que você tem que fazer. A primeira coisa que eu já comecei fazendo foi deixar uma necessidade de aprovação de lado. Que é basicamente você se importar com a opinião dos outros. Quando você era criança, você foi treinado pra se importar com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Quando sua mãe e seu pai chegavam na casa de alguém e falavam, cumprimenta sua tia. Você falava, eu não quero. Cumprimente sua tia, senão a gente vai conversar em casa. E você provavelmente faz isso com seus filhos também, com medo de passar vergonha. Parabéns, você que faz isso, tá instalando a necessidade de aprovação nos seus filhos. Isso daí vai influenciar na vida dele no futuro, da mesma forma que tá influenciando na sua vida hoje. Por que eu acredito de verdade que a primeira coisa que você tem que fazer é deixar a necessidade de aprovação de lado. Porque quando você desbloqueia isso, vários outros bloqueios são deixados de lado e você começa a crescer muito rápido. Imagina que você tem uma sementezinha que você precisa plantar ela pra dar frutos. Só que você imagina que você já vai chegar lá, plantar hoje, ela vai crescer e amanhã já vai ter frutos. E não é dessa forma que acontece. Você tem um terreno lá que você precisa limpar, tirar aquele monte de entulho, aquele monte de lixo que tá lá. E um deles é a necessidade de aprovação. Depois que você tirar, você tem que arar a terra pra preparar ela. Depois plantar semente, depois esperar crescer, depois usar o adubo, que não é merda, pra trazer nutrientes pra aquela planta, até ela crescer. E você tem que cuidar, proteger do sol, proteger de peixes que vão querer comer aquela plantinha, até ela crescer e dar o fruto desejado. Então é exatamente assim que você vai fazer. Deixa primeiro a necessidade de aprovação de lado, para se importar com a opinião das outras pessoas. A opinião das outras pessoas é uma mercadoria barata com quem não tem compromisso com o seu resultado. Quando deixei isso lá de lado, eu comecei a entender o que é que fazia sentido pra mim. Eu comecei a fazer exercícios, ler livros, ler a Bíblia, estudar coisas novas. E cara, eu comecei a descobrir coisas que eu gostava e coisas que eu não gostava. Você acredita que tinha muita coisa que eu fazia que eu não gostava? Se identifica com isso. Pare e pensa aí. Por três segundos. Qual é a coisa que você faz e você não gosta? Provavelmente você vai dizer, ah, meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho. Se você não gosta do trabalho que você faz hoje, é exatamente um dos frutos da necessidade de aprovação. Como assim, Paulo? Não entendi. Bom, você trabalha no lugar que você trabalha pra agradar a sua família, pra eles não falarem, não reclamarem do que você quer fazer. Provavelmente você tem vontade de empreender, de ir em busca de um sonho. Não sei, tô chutando aqui alto. E aí você não faz, porque é loucura. No começo você não tem muito resultado, parece muita doideira pra sua família mexer com essas coisas. Então eles começam a querer te proteger, falar, para de fazer isso, vai me enxergar emprego, você já tá velho demais, tá velha demais. Para, se estabiliza, você tem que pensar na sua família, tem que pensar nos seus filhos. E exatamente isso te impede de ter a vida que você também deseja. Só que depois que eu parei de me importar com a opinião dos outros, os resultados não apareceram na velocidade que eu tanto queria não, demoraram. E demora mesmo, é normal. Porque como eu te falei, você tem que limpar o terno, depois plantar, esperar crescer, dar fruta. Até o resultado chegar, é muito suado, e é aí que você geralmente desiste. Você começa uma coisa, tá lá, não tem um resultado, você para, e aí recomeça. E aí é outra sacada pra você, tá? Para recomeçar as coisas, continue de onde você parou. Toda vez que você recomeça uma coisa, você tá falando pra sua mente o seguinte. Eu não consegui fazer isso, e tudo que eu avancei foi jogado no lixo. Eu vou começar tudo do zero. E não é assim. Todo teste que você faz, todo aprendizado que você tem, ele vai te dar resultado, sim. É só você não desistir, só você continuar. E como é que eu chego, então, na minha vida dos sonhos, pau? Você precisa ter clareza do que é a sua vida dos sonhos. Não é aquilo que faz sentido pra outra pessoa, não é aquilo que você vê que outra pessoa faz, e que deixa ela muito feliz, mas pra você, o que é que te deixa feliz? O que é que faz seu coração acelerar, que deixa a sua mente suando? O que é? Eu, por exemplo, amo treinar gente, gosto de gravar a vida aqui pro YouTube. Inclusive, eu gravo mais vida aqui pro YouTube do que lá no Instagram. Eu me sinto mais confortável, mais à vontade aqui. Então, quando eu pego essa câmera daqui, ligo e boto pra gravar, cara, pra mim é um homem que te desfrute, um momento de prazer. Eu curto isso. Mas se você não souber o que te faz feliz, onde é que você quer chegar lá no futuro, você não vai conseguir traçar um plano pra isso. E aí, nesse caminho, você vai encontrar pessoas que têm aquilo que você precisa, que vão te dar dicas, conselhos, como se você peça pro seu quebra-cabele. E aí, a cada dia que passa, você vai chegando mais perto da sua vida, dos sonhos. E uma dica pra você, não fica focado lá na vida, de lá no futuro, que ainda nem aconteceu, não. Você nem sabe de verdade o que é. Só começa a caminhar, dá faça. Eu não sei o que fazer, Paulo. Sabe o conselho que Deus deu pra Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, e vá pra terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber pra onde ele ia, mas ele saiu. E é isso que você precisa fazer hoje. Decidir parar de ter a vida que você tem. Duas tarefinhas. Para com a necessidade de aprovação, vai decepcionar alguém hoje, não amanhã. E segunda tarefa pra você. Comece a se movimentar. Faça qualquer coisa, mas não fique parado. Por favor, troque de ambiente. No meio do caminho, você vai descobrir pessoas que têm aquilo que você precisa. Vai descobrir novos ambientes, novas ideias. Vai ter novos resultados. Vai identificar o que é que faz sentido ou não pra você. E é assim que você vai deixar de ter uma vida de merda, e vai passar a ter a vida do seu sonho. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo. Aproveita pra se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda. E assista esse vídeo daqui também, que tá muito bom. Então é isso aí, Nath. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço e tchau. Tchau. Tchau.